o que que tu tá fazendo com essa maquininha de novo pia esse bagulho mais pequeno que tem uma laquinha se tu ia falar que eu sei né paia sentando na cabeça só a a a a a a a a a piazada tamo de volta aqui no monoc farm e o piazada falou pra gente que esse bagulho aqui era de armazenar grama eu nem tinha visto homem olha isso não a santa fala não este pacuinho não armazenar na grama aí eu vou olhar tô com 246 mil eu tô com quatrocentos e seis mil mas eu tô com 240 mil onze mas vamos despejar dentro do silo homem igual tu falou peraí 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 vem cá vem fica paradinho agora te pergunta aonde tá 400 mil litros de grama nessa jorsa onde que tá esse trem não existe homem da hora que tu vai enfiar 400 mil não existe homem mas aonde que tem armazenamento essa bagaça mano uma forte vamos explicar para a piazada que é que a leiga não farm né que a nova aí pesada esse aqui foi o mod modificado mod modificado boa família esse aqui foi uma modificação hashtag mod vai pode visual esse aqui é o mod que eles alteraram a capacidade galera vocês viram que ele cortava 50 metros era gigantesco homem e a capacidade lógico não podia deixar de fora então veio essa pai assiste eu tenho 240 mil de grama armazenado faça 240 tonelada homem vamos descarregar isso o pia a assim eu tava pensando aqui já que a gente tem toda essa grama aqui galera vai ficar meio viável a gente pegar essa grama aqui e tipo botar no chão e fardado porque é muito grande 400 mil litros aqui mano você vai e assim também homem a gente vai ter que fazer silagem para as vacas mano e eu sei que se a gente botar a grama é cortada aqui a gente vai conseguir fermentar ela mano então eu vou botar ela aqui ó deixa vem cá vem cá vem descarregar vem cá vamos 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 descarregar homem deixa eu chegar dele aí outro que descarregar primeiro ou posso mais não vamos juntos é agora vamos indo pra frente a gente fica mais bonitinho peraí peraí vai bota pilha deixa ver se eu tô reto aí homem peraí deixa eu dar o ti não tô com o último aqui daí tá eu uso livre esse gráfico tá bonito ó aperta o aperta o aperta eu já apertei tá em pilha alta eu construí pode apertar fala quando peraí peraí construí deixa eu ver aqui é o pilha alta o meu tá em pilha alta 3 2 1 ó 3 2 1 apertei ah o meu foi depois manda nada mais pra frente assim 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 mano é sério isso que tá quatrocentos mil litros mas nada essa bagacinha aqui tá espera encher ele vamos pra frente pera pai vai vem vem pra frente vai 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 pode vir rapidão não cara isso é muita pai assim se não vem vem toda essa grama velho mano WTF mano o que que é isso o que é que eu faço se o papinho tá fazendo homem o nenê não não consegue compreender mano oi já vai esvaziar pia quantos mil litros tu tem vai acabar acabou zero o meu não acabou ainda peraí deixa eu dar um construído descarregar vai 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 para o meu não peraí deixa eu ir para cá que Fim que você faz cara o Fabinho já foi mordido e cobra meu namorado Deus do livro vai lá faço eu tô feliz hoje eu tô mais feliz que Vc diz que não precisa eu tive uma ideia uma ideia muito boa pra gente não precisar pegar as carregadeiras vamos tocar o que que eu tinha um monte mano que que eu fiz não era para ter feito isso agora vamos pegar o deus e 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 já era para os bichão que eu vou alugar aquele implementos e pegar devolve esse aqui já vou eu só vou alugar aquele implementos e eu posso eu posso vir com o t8 aqui quiser vir com o t8 só que vai estar lá embaixo do outro da bazuca homem eu vou levar a pia aluguei um trator vamos usar né pesada esses não acho que vai ficar agora com o trator atua na fazenda homem olha só que delícia esse trator velho o faxi oi cravadão em 60 agora travou o que que tu fez aí é tô alugando as coisas mano agora eu vou não pesado hoje o fabinho tá mais feliz que que criança quando ganha pirulito não tô mais feliz que e aquelas mulher do vermelho dia de pagamento aí papiazada que pedem a coisa porque tu tá mais feliz do que o normal a pesada olha vai ali embaixo do vídeo olha a qualidade do vídeo olha agora quem tiver net boa bota em 4k o cara joga na cara porque a minha 1080 não deu conta de gravar essa função aí ficou travando o vídeo final mesmo mas já estamos programando para caceta velho não espera fabinho setembro vai chegar as coisas que a gente tem que ter uma nova placa que vai lançar eu quero ver se eu não vou gravar essa baguça aqui na moral mano ó zé cheguei cheguei com o teu então posso começar de socar aí paiaço não vem cá vem cá vem cá vem cá engata o bagulho aqui ó oxe tem implemento tem implemento lá mas o cargama né paiaço não outras coisas tá bom vai lá engata aquele implemento lá paiaço galeta tu quer que eu pego aquele bagulho verde ali ó pera aí gato vai lá engata na bunda mano cara mas é engata na bunda mano cara mas é engata na bunda não é engata na bunda mesmo pesada lá atleta na torre é para o poste velho paiaço que tu é homem vem cá vem cá eu tô indo eu vou desdobrar pera aí desdobrar quando ele se engasgou por ele agora não pentei o mesmo da mulher o zé agora eu vou ver aqui o que que eu faço agora manda calma agora 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 você soca aí mano só baixe baixe embaixo do momento de vaca é é só que eu vou socar aqui mano tô socando já vai cuspeu pega o trator pai eu tô socando do meu pé mano será que assim vai do lado o aí eu fabinho quatro um bando do ator mano ó pera aí pera aí pera aí pera aí pera aí para 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 a ae ae eu vou te ajudar a socar mano lá tá de carona caiu ó olha lá acabou a mãozinha na fosta que delícia olha lá parece por uma bichona tomando esse fosta e se assume no vídeo a cara toma cala a boca fazendo nada contra fosta muda muda ali viu vamos socar esse que tá ó quantos por cento tá aí olha o cara Amor, apertei essa aqui, peraí, tá 2% Nossa, mano Vai demorar pra pegar se quiser Nada, homem Quantos por cento? Tu podia pegar o Johnnier depois que ele acabar Esse monte aqui, ele também ajuda, tá em 3 Vai olhando, Zeca, eu tô socando aqui Eu vou alugar aquela carregadeira, só que é bem mais rápido Vai, vai, vai indo, vai socando com a carregadeira Que eu vou socando com o Trator Tá, deixa eu pegar ela aqui, carregadeiras Aqui Um bagulho parece meu Malaquias Quando vem a Morena Tá vendo, eu tô olhando os negócios, dá umas travadas aqui, homem Normal Teorego Meu rego é não O PC Ó o Fede Femme, teu rego Pra não falar outras coisas Homem, que massa socar esse aqui, homem Parece Não, não, na moral É muito massa socar silagem Só que na real é restolho, grama, é tudo a mesma coisa Só que não é de milho, é de grama mesmo É, Fabinho, é mó da hora socar no teu buraco, mano É massa, velho, que ele é grande aqui, ó Então Ó, palhaço, agora que eu me toquei, seu navairo Eu tô falando do BGA, a outra me vem com duplo sentido Mas é, buraco do BGA, palhaço Esse pedacinho que eu tô aqui, ó Ele vai alinhado e boa, mas vai ter que passar umas 3, 4 vezes Não, é coisa nem, ó Ó a porcentagem de socado lá Que tá, ó Ó, mas já deu diferença, né? 18% de socado no teu buraco, mano É, Foch, vamos falar a verdade Já deu diferença, né? Esse lugar aqui Então E outra, Foch Só tirar a dúvida pra pesada Quem assistiu os episódios passados Viu que a gente colocou Que tinha comprado um BGA A gente ter sido Trazido junto a silagem do outro silo E não deu pra armazenar Galera, pra você armazenar a silagem lá É só a silagem que não tá fermentada Eles só aceitam essa, né, Foch? Tipo essa aqui Fermentada não vai aceitar Fica a dica pra galera aí Que não manja desse Paranauê E pediu pra nós Porque a galera sempre comenta Cresce, calma, Fasta A gente fala em vídeo, né, Fasta? Para de bater em mim, homem Eu não tô batendo em ninguém Oi, aqui Tu me levou pra fora Não, minha carga dele Não é tão forte assim, mano Ela sai um pouquinho grande, mano Vamos socar junto Ô, Fabinho Oi 42% socado no teu buraco Tá indo ligeiro, Pia Ó, aqui, ó Ô, Pia Vem pra esse lado Vem pra esse lado que eu vou pro outro Vem pra esse lado Aqui tá pior Posso te pedir uma coisa, mano? Até duas É uma charadinha, mano Ó, tá Agora é seguir Você tem... Ó, que tu vai falar, Zé Ó, que tu vai falar Você... Ah, mano Não, ó, ó Ó, que tu vai falar, Pia Não, deixa quieto, mano Deixa quieto Vai dar, ó Eu ia falar Vai dar, vai dar fé de frente, mano Na moral Eu ia falar Deixa quieto Tá picando Eu tô bem... Ah, não, mano Ah, fiquei triste, mano Eu ia falar um bagulho, mas não Eu sei o que tu ia falar, Pia Você daí tava brincando antes disso Não, esse não pode 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 Esse não pode, Fação Não pode, Fação Esse não pode Esse não pode Ô, tá ficando bonitinho Nossa socação Pia Pensei, ó É, achei melhor, mano, ó Se tem 50 bancos Daí você se juntou mais 51 Fica quantos? 101 101 o quê? Bancos Não, você é bancão, ó Ah, bancão Sabia Pô, quer que eu arrumo com o trator agora essa parte aí? Quer que eu arrumo com o trator? Vai virar mesmo essa parte, mano Vai virar mesmo Esse que o cara pergunta De os dois em Nárnia Hã? Fação Tu quer que eu arrumo essa parte aí Onde tu tá? Aham Ô, Pia Aqui fora Mê, mano Tinha que ter a concha aqui, Pia Tá onde, homem? E a lona vai tudo por cima Não, aqui pra fora não vai Pra fora do céu não vai Então pega a concha do vovão aí, Pia Aluga lá Peraí, deixa eu alugar aqui Aluga que eu tô aqui Tá quase pronta 81% já 81 pá carregadeiras Deixa eu ver aqui 81 no compactação Tá indo pra 82 Quem tá assistindo o vídeo até aqui Já comenta a hashtag grama Porque o bagulho é louco mesmo, pesada Hashtag buraco Pode ser hashtag buraco Essa eu vou permitir, Pia Essa foi boa Mal, dá silagem, né Pia É, dá silagem Não vai pensar aqui no Fabinho Porque, né Se esforça a amizade Aí tu força a amizade, né? Vamos lá, Fação Mais um pouquinho Pô, sabe o que que eu lembrei agora Olhando nessa câmera interna Nessa carregadeira, mano? O que? Um videozão do Moro, mano No Farm 13 Ele tinha uma carregadeira lá E foi buscado em Fucão, mano Aí ela tava na câmera interna Nossa, saudade daqueles gameplays do Farm 13, Pia Aquelas lá eram as outras do YouTube, né? O Fucão com dois motores, o elétrico tem gasolina Rapaz, é assim, mano Quem lembra aí, pesado? Nossa, velho, é massa aquela época, hein? Aquela época era Mas eu queria ter participado daquela época, mano Eu queria ter naquela época, na moral Ó, agora Ô, Faç, tá em 91, Zé Só que tu percebeu que aqui no lado fica bugado, ó Sim, mano Deixa eu tentar passar com o pneu do... Quantos por... 96, tá quase Logo já dá pra puxar a lona, Pia Aham Eu tô... 8 Faltou um pouquinho aqui na frente, Faç Tu vai ter que arrumar Sim, sim Eu só tô descarregando o que eu tenho na concha aqui Ah, compactação 100%, mas igual Vamos arrumar, né? Deixa eu ir pra frente, pera aí Sim, sim, sim Deixa eu só descarregar o que eu tenho aqui na concha Acho que eu tenho bastante equipe, ó Eu tô arrumando aqui Tudo bem, meu amigo Tudo bem, tudo bem Vota aí, Faç, não Vota aí, volta aí Vota aí Vamos botar aqui na ponta da esquerda até a direita, né? Tem um pouco Ah, deixa eu nem trabalhar Deixa eu nem trabalhar com a fervo Vai, a vontade Aqui é fervo sendo fervo Levando um monte e aguentando pra o lado Eu lembrei Eu lembrei daquele vídeo que tava me zoando ontem, cara Do meu setup antigo lá Não, renderizando o vídeo, ó Ah, uma hora pra renderizar o vídeo Não, não A gente renderizando o vídeo muito rápido, galera Cerca de uma hora Não, pera aí Eu tava apresentando, né? O I5 novo, né? Seis anos atrás Quatro, cinco, não lembro Chega lá o Fabinho, o palhaço Não, pesada Esse processador da Elisa ligeiro Pra ter noção É, uma e meia Uma hora e meia A duas horas por vídeo Pronto Eu acho que o WTF, mano Tipo, como assim, velho? Vai entender, né, cara? Posso compactar o resto? Calma, é que eu vou... Não, pode chegar com o compacto Eu só vou juntar Eu tô tentando juntar aqui, Fabinho Não tô conseguindo, Pia Ali não vai, então, Pia Deixa assim, mano Pera, não Vai sim Vai sim Tem que ir Tem que nem em Manaquias Em Chavasco, mano Tem que ir Ah, mas já tá em 100% Ah, é que eu tenho um pouquinho na coxa 10, 3, é pra não coisar Aí, ó Tá em 100% já, ó Dá pra não ir puxar a lona, Pia Já dá Oh, nós temos que terminar Aquela colheita de cevada, hein, Loco? Próximo vídeo, irmão Fazer os fardão lá também É nóis, Piazada Então hoje A gente pegou e armazenou Aquela grama Que tava naquela máquina Aquela paiacice Nossa Fássia com solona, Piazada A gente vai usar isso daí Pra alimentar os bichos, homem Então vai fermentar E vai virar aquela paiacice De sempre Que a gente sempre faz, Piazada Enfim Obrigadão a todo mundo Que assistiu esse vídeo até aqui Lembrando pra vocês Tem sorteio de Farma19 No meu Instagram, Piazada Então segue O link tá na descrição Participa que ainda dá tempo E faz tão É nóis, Pia O que tu tem a dizer Essa 8 de grama, homem Cara, tem que dizer Que essa questão a respeito aí Da Do sorteio Galera Sorteio é do mês 6, mano Não é agora não, mano Tem gente falando Tem gente falando aí, né Cara, eu tava esperando A noite inteira o sorteio E não apareceu Falei, Piazada Tá nas regras Tá escrito É bom ler as vezes, homem Tem pesada que não lê, homem Fabinho Para de voar, paiaço Desce daí, homem Fabinho O poder da mente, Piazada Olha o que que é Piazada Desce daí, paiaço Olha que bonito que é o sol, homem Eu tô tentando Entra aí no New Holland Entra aí Pera aí Deixa eu dar tab Tu vai ver o sol Tu vai ver o sol De uma maneira diferente, mano É, né Se suicidando Igual aquele dia com Ô, Piazada Tu viu os gráficos bugados Da... Ô, paiaço Não Pau Quebrou E tombou ainda Mas eu não vai Não, Piazada Vou até finalizar depois dessa Valeu, Piazada Aquele abraço Fique com Deus Valeu Amanhã na Itália Volta com o Fels Brum Falou, fação Nois Valeu